Bem, depois de uma viagem a uma realidade paralela, vamos, agora eu faço um convite à realidade. O senhor me chamou de leviando, o senhor me chamou de mentiroso, o senhor me chamou de outros termos, disse que eu sou aliado de facção e coisas desse tipo. Eu estou apenas... O senhor está mal interpretando a frase dele. Presidenta, 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 ele disse que eu e o governo Lula eram compostos por levianos. A senhora pode consultar as notas aqui gráficas. Se houver mais uma injúria que viole o decoro parlamentar, eu vou, obviamente, zelar pelo redimento da casa, que é meu dever como cidadão brasileiro. Ministro, o senhor pode deixar que eu, como presidente, estou zelando. Não enxerguei nenhuma injúria aqui. Por favor, use a palavra. Mas a senhora vai me interromper. Não, porque o senhor está ameaçando agora querer fazer a minha função. Não, eu não vou aceitar. Seja menos tendenciosa. Eu, inclusive, cortei a palavra de deputados da oposição. Estou conduzindo. Peço ao ministro. Ministro, faça a sua fala, mas não queira fazer a minha função. Senhora presidente. Ministro, faça a sua fala. 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 Ministro, faça a sua fala.